Música Boa noite, hoje é quinta-feira, dia 31 de janeiro de 2013. Ex-prefeito Vosgrau, iniciado pela Polícia Federal por desvio de verbas em obras na área da saúde. Depois da gasolina, vem aí mais um aumento. O pão nosso de cada dia vai ficar mais caro. Dois homicídios hoje em Ponta Grossa. Empresário é morto com tiro nas costas do Jardim Sabará. Motoboys podem ser impedidos de trabalhar se não se adequarem às novas normas de trânsito. Leptospirose e antivirose já mataram três pessoas este ano na região de Irati. Associação Comercial lança serviço para evitar a compra de carros roubados. Estes são os principais destaques da edição de hoje do Jornal da Educativa que está começando. Música Operário conquista a sua primeira vitória em casa. Veja os principais lances do jogo de ontem. O operário começou bem a partida. Kaká faz boa jogada pela esquerda e cruza para o meio da área. Alemão afasta na zaga do Cianorte. No primeiro ataque do Cianorte, só aos oito minutos, Diego de Doné bate e obriga Silvio a praticar boa defesa. Nesta cobrança de falta de alemão, Silvio novamente aparece bem e manda a bola para escanteio. Mas a noite era do camisa 10 Kaká. Ele entra com liberdade e cruza. Ninguém do operário aproveita. Aos 26, belo lance de João Paulo pelo lado esquerdo. Ele cruza e Rony Dias faz de cabeça. 1 a 0 operário. Neste lance, Maurício bate, Silvio rebate, Alexandre Luz cruza para Mineiro empatar. 1 a 1. Placar do primeiro tempo. Logo no início do segundo tempo, Mineiro toca a mão na bola dentro da área. Pênalti para o Fantasma. Na cobrança, Rony Dias bate mal e Marcelo defende. Aos 40, Cleiton do Cianorte foi expulso de campo. O Fantasma parte para o ataque. E aos 44, Mineiro comete pênalti em Tiago Augusto. João Paulo cobra com categoria e dá números finais à partida. Operário 2, Cianorte 1. Hoje foi a vitória do torcedor. Quando eu falo meninos, eu estou falando dos meus jogadores. Foi a vitória deles. Eles jogaram. Jogaram com alma, jogaram com dedicação. E seria a maior injustiça se nós perdêssemos esse jogo hoje e saíssemos todos nós criticados. Então, acho que hoje, realmente, houve uma junção de time com o torcedor. Então, está de parabéns os jogadores e, principalmente, o nosso torcedor, que foi guerreiro, depois que o hábito não deu aquela falta. Nós sofremos um gol. Parece que a torcida encarnou o nosso espírito. Foi aí que o time começou a acreditar mais nele. Logicamente que tivemos defeito, mas faz parte. Quem somos nós para não termos defeito? O Serviço de Proteção ao Crédito SPC da Associação Comercial Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, a CPG, está disponibilizando duas novas opções de consultas de veículos. Pelas novas formas de consultas, o interessado pode levantar características como modelo, cor, potência e tração. Além disso, pode consultar CPF ou CNPJ e ver se há restrições, como alienações ou alerta de roubo. As modalidades estarão disponíveis no Balcão de Atendimento ao Cidadão. O Senai de Ponta Grossa está abrindo 3.800 vagas para cursos técnicos. Serão atendidos alunos de Carambeí, Castro, Piraí do Sul, Palmeira, Porto Amazonas, Ipiranga, Ivaí, Guamiranga e Prudentópolis. Só para Ponta Grossa foram abertas 1.130 vagas. Os cursos são de média duração entre 160 e 400 horas, conhecidos como de qualificação profissional básica destinados a estudantes que estejam cursando o ensino médio, técnico em logística, segurança do trabalho e manutenção automotiva. Há ainda vagas para cursos de operador de computador, montagem e manutenção de computadores, com inscrições diretamente nas escolas regulares do município. Podem se habilitar também participantes dos programas Bolsa Família, Bolsa Escola, Seguro Desemprego e outros programas mantidos pelo governo federal. Veja agora a lista de ofertas de empregos da Agência do Trabalhador de Ponta Grossa. Ofertas para o dia 31 de janeiro. 10 vagas para auxiliar de linha de produção em canador industrial. Vagas para trabalhar em Castro. Oficial de serviços gerais, servente de obras, soldador. 5 vagas para trabalhar em Castro. 9 vagas para analista de laboratório industrial em Castro. Auxiliar de mecânico industrial também em Castro. 5 vagas para pedreiro. 3 vagas para costureiro. Diversas oportunidades em outras profissões. Procure a Agência do Trabalhador à Rua Penteado de Almeida, 240, próximo da Universidade Estadual de Ponta Grossa. A seguir, depois da gasolina, panificadores preveem aumento para o preço do pão. A gasolina já subiu. A energia elétrica baixou. Agora chega a vez do pãozinho de todo dia. Os panificadores preveem aumento para os próximos dias. O pão não pode faltar na mesa. Cada brasileiro consome, em média, 33,5 kg por ano. Mas os ingredientes necessários para fazer o pãozinho não param de subir. Desde dezembro do ano passado, fermento, 70% de reajuste. Gás, 38%. Trigo, 30%. Salário do padeiro, mais 10%. Na média, reajuste de 37% nos insumos. Os panificadores projetam um aumento, que deve ser de, no mínimo, 5%. Possivelmente, essas altas vão ser necessárias nas padarias, porque você veja, todos os insumos que compõem o pão estão fechando todos os aumentos. A partir do meio de dezembro, janeiro, fevereiro, já incluindo os salários que subiram, o gás, o trigo, o fermento, o próprio óleo, que, embora tenha dado uma baixada pouca coisa, mas está nessa situação. Então, e os combustíveis, que agora, pelo jeito, o pessoal já está até antecipando esses aumentos, né? Isso aí deve dar uma alteração no pão. E que nós tivemos um cálculo que, em torno de 37%, a média de todas as altas dos insumos. No país, o preço médio é de 6,80 ao quilo. Nessa padaria da cidade, chega a 7,40. Mas esse valor é bem variável. Em torno de 7,10 a 7,40. Não existe. Existem lugares que, realmente, o pessoal, que, normalmente, o pessoal que não tem muita ideia de termos de custo, eles fazem pela média da farinha. Mas, embora a farinha só represente 40% do preço do pão. Então, se você pegar um saco de farinha e dividir por 600 pães, você tem um custo em cima da farinha. Mas só que o pessoal faz esse custo e daí ele joga isso aí. Então, você encontra pães a R$ 5,50, de R$ 5,00 a R$ 8,00, mais ou menos, o custo do pão em Ponta Grossa. O consumidor não tem saída? Vai ter que pagar mais caro pelo pãozinho. A gente não pode ficar sem comer, né? Então tem que comprar. Ou, senão, vai ter que fazer em casa. Então, é melhor comprar na padaria. E o pão com qualidade, a gente paga o preço. O diretório municipal do PT de Ponta Grossa volta a discutir o caso do sequestro suposto da vereadora Ana Maria. O partido está reunido neste momento. O que os petistas querem é ouvir as declarações da vereadora que continua internada. A reunião do partido foi marcada para as sete horas da noite de hoje, no Sindicato dos Metalúrgicos. O PT discute alguns encaminhamentos que ficaram acertados na última reunião. Neste encontro, estarão membros do Conselho de Ética e Disciplina. Ainda paira sobre a vereadora a possibilidade de uma expulsão prevista pelo presidente estadual do PT, Enio Verri. Mesmo assim, o diretório municipal garante que não vai admitir qualquer decisão sem antes ouvir a vereadora. O vice-presidente Edmilson Pereira Dias já declarou também que não vai permitir interferência do PT estadual num caso tipicamente regional. Assim, o caso Ana Maria segue sem solução. Hoje a Polícia Civil ouviu novamente Márcio, filho da vereadora. Morar numa rua asfaltada é o sonho de muita gente. Nos últimos anos, o governo municipal anunciou a pavimentação de 250 quilômetros de ruas em Ponta Grossa. Só que em alguns bairros o serviço ficou pela metade. É o caso do Bom Sucesso. Obras pela metade. Quem passa pela rua Prudentópolis tem até a impressão de que logo a via será asfaltada. Mas os moradores desta e de outras ruas no Bom Sucesso estão cansados de esperar pela conclusão das obras. Acho que faz uns seis meses. Eu não estou bem certa, sabe, do tempo, mas acho que faz uns seis meses. Ficou ruim, né? Ficou ruim porque é muito pó, sabe? Fica bem desconfortável, né? O pior é que muita gente já pagou pelo asfalto e não recebeu. Seu Ernesto é um deles. Nosso parque está pago. Eu tenho papel aí que eu paguei, o carnê e tudo. Quanto que foi que vocês pagaram? Foi quase três contos a nossa parte. E o asfalto ficou desse jeito? É, ficou desse jeito, só pedra. Alguém deu alguma explicação? Não, para nós ninguém. Ele e a esposa moram há nove anos na rua Alvorada do Sul. É ruim, né, de andar porque é muito afiado esses pés, né? É ruim até para os carros passarem, corta o pneu e tudo, né? E para a gente andar mesmo, né? Logo que é ruim que é. Nas poucas vias onde o serviço foi concluído, o risco de acidentes é grande, por falta de sinalização. Agora nós precisávamos que sinalizassem aqui, porque todo o pessoal lá de cima desce aqui para sair na rua Toledo. Então está meio complicadinho, né? Porque aqui tem bastante criança. Você sabe que criança não... Eles não querem saber, eles vão no meio, né? Então se eu acho que se tivesse um sinalizado aqui, melhor, né? Então seria nossa. Novas leis para motoboys passam a valer a partir do dia 2 de fevereiro. O alerta é da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania. Quem usa a moto para entregas terá que portar faixas reflexivas, antena, corta-pipa e protetor de pernas, placas vermelhas e capacetes. Amanhã, sexta-feira, os moto-entregadores e os donos de empresas de motofrete serão orientados no quartel da PM e na Honda para as exigências básicas de segurança. As novas determinações das normas do CONTRAN começam a valer dia 2 de fevereiro. Desde agosto do ano passado, as empresas vêm sendo alertadas. Quem não se adequar pode perder a moto e corre o risco até de causar o fechamento da empresa de disque e entrega. Veja a seguir. Leptospirose e antivirose já causaram três mortes este ano na região de Irati, no bloco de notícias dos Campos Gerais. Leptospirose e antivirose já causaram três mortes este ano na região de Irati, no bloco de notícias dos Campos Gerais.